No último final de semana, aconteceu em Protássio Alves a quinta etapa do campeonato Pirelli de Veloterra. Foram mais de 150 equipes que participaram. E neste quadro acontece, vamos te contar um pouco de como foi o evento. Olha, nos surpreendeu bastante hoje porque nós estamos com 158 equipes hoje aqui, vindo de todas as regiões do estado. O público está vindo em massa, está ainda chegando aqui na portaria agora, na bilheteria. Então, para nós é um sucesso trabalhar com uma equipe como o Motogrupo Forasteiros, no qual não medir esforços de maneira nenhuma para dar esse sucesso de público, de pilotos e principalmente da pista, que está em perfeitas condições para se fazer esse tipo de esporte. Bom, pela parte da manhã, aconteceu as provas oficiais das crianças, né? De 55 até 110 cilindradas. À uma e meia, nós retornamos à pista, onde nós tivemos as provas das motos importadas e motos nacionais, nas suas categorias, claro. Agora vem um intervalo para nós entregar os troféus para essas categorias que aconteceram e depois voltamos à nossa programação normal dentro da pista, com mais 16 categorias ainda. Então, é muito importante hoje que os pilotos venham participar das nossas provas, da André Produções, do Campeonato Pirelli de Veloterra, como aconteceu aqui em Protasso Alves. Já estamos agora, já trabalhando para o ano que vem, quem sabe trazer a abertura do campeonato aqui, aonde quase dobra a quantidade de pilotos. Finalizando hoje à tarde aqui, na cidade de Protasso Alves, a quinta etapa do Campeonato Pirelli de Veloterra. Um sucesso absoluto de público, de pilotos, de equipes e de organização. Eu quero mais uma vez agradecer ao Forasteiros Motogrupo, Prefeitura Municipal, incansável a Prefeitura Municipal, para que esse evento fosse realizado. A André Produções fica feliz de trabalhar com pessoas competentes, por isso que o esporte cresce e vai crescer cada vez mais quando encontrar pessoas, como em Protasso Alves nós encontramos. A recepção foi maravilhosa, o povo daqui é muito carinhoso, muito querido. Protasso Alves está de parabéns. Nada mais do que isso, é Protasso Alves que está de parabéns. Muitas vezes a gente falhou, mas falhou no bom sentido, tentando sempre fazer pelo melhor e para ajudar para que esse evento pudesse estar acontecendo hoje. Agradecer também à Secretaria Municipal de Saúde. Estamos aqui, juntamente com a equipe que o André contratou para atender os pilotos, da melhor forma possível. Agradecer ao Luan, presidente do Motogrupo, e ao Carlos, representando o Motogrupo, por vocês acreditarem e sempre, não somente nesse evento, André. O diferencial dessa gurizada é que eles pegam valendo. E é por isso que o Protasso Alves é unido e é uma cidade acolhedora, porque aqui tem gente simples, humilde, de bom coração e muita gente trabalhadora. Agora, deixei por último um dos nossos pilotos, o Alex, teu nome, cara. Quero agradecer a todos os pilotos nossos aqui do município e também os pilotos que vieram de fora prestigiar nosso evento. Comentando, essa semana a gente talvez não deixou a pista da melhor forma possível, mas foi eles, os idealizadores. O Motogrupo pegou valendo. 15, 20 dias atrás eles estavam aí, alta galera, buscando e fazendo acontecer. Então é por isso que hoje a gente consegue trazer uma diversão e trazer esse público maravilhoso. Gostaria muito de pedir uma salma de palmas ao André Produções Eventos e ao Forasteiros Motogrupo por esse belo evento aqui no município. E agradecer imensamente a toda essa galera que está aqui prestigiando esse evento.